Meu nome é André Luiz Braga, eu sou médico anestesiologista, filiado a SAEGO, Sociedade de Anestesia do Estado de Goiás, sou diretor de defesa profissional, sou membro da Comissão de Qualidade e Segurança da SBA e sou diretor técnico do grupo Clínica de Anestesia do Estado de Goiás. Um curso extremamente válido e importante, principalmente frente às novas tendências em que as mudanças de mercado são emergentes, o curso vem para nos dar bases sólidas de organização, planejamento e novas estratégias de atuação no mercado. Nós estamos passando por um processo de acreditação em nosso grupo de anestesia em Goiânia, estamos fazendo a acreditação internacional com o parceiro que é já quemento da SBA e para mim e para os meus outros três sócios que estamos participando desse curso, nós tivemos a oportunidade de fortalecer ferramentas estratégicas no planejamento das ações de acreditação. Um curso extremamente importante, todos os profissionais da área de saúde têm que ter expertise em gestão, planejamento e estratégias de mercado e da sua vida pessoal. O curso nos traz uma visão clara de todos esses objetivos e chama todos os colegas anestesologistas do Brasil. Venham, participem, não percam essa oportunidade que é muito agradecedora para nossa vida pessoal e vida profissional.